Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 88 do mangá da Uzaki-chan. No capítulo passado nós vimos que o Senpai acabou desmaiando, né, só por encostar na mão da Uzaki. E logo em seguida desmaiando novamente pelo simples fato da Uzaki ter mordido o seu dedo, dando uma lambidinha no dedo dele, né, deixando ele muito, mas muito desesperado ao ponto de entrar em colapso, né, ao ponto de ter um colapso. E hoje nós vamos ver o que vai acontecer a partir daí, né, será que o Senpai, né, que é o Sakurai vai conseguir superar tudo isso? Não sei, eu acho que não, é difícil, o furo da Uzaki é muito grande. Mas ainda vou continuar, ó, vai deixando seu like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba o nosso trabalho, para os novos todos os dias, vou estar deixando a descrição do vídeo, se inscreve no Instagram, me segue lá, né. Então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com o autor nos mostrando que a Uzaki e o Senpai estão flertando implacavelmente, né, pra poder tentar curar o Senpai. E enquanto isso nós vemos a Amya, né, no seu trabalho, distribuindo chocolate para todo mundo. E nós vemos que o Sasamoto fica desesperado por conta disso. Já que até agora ele não ganhou chocolate nenhum, né, e que ela já deu chocolate pra um cara casado, que tem filho, e ele não ganhou chocolate, o Sasaki, né, acaba tentando acalmá-lo, né, dizendo que ela só está fazendo isso por conta dos clientes. Mas mesmo assim o Sasamoto diz que gostaria de ganhar um chocolate, mesmo que fosse um chocolate de amizade, né, porque ela deu pra todos os clientes e porque ainda não deu nenhum a ele. O Sasaki então pergunta, né, se ele realmente gostaria de receber chocolates só de amizade. O pai da Amya acaba interrompendo, dizendo que ele não queria dizer isso, mas esses chocolates não foi a Amya que fez. Ela simplesmente comprou. O Sasamoto, desesperado, diz que não, pai, tá tudo bem. Samando ali o pai da Amya de pai. E que mesmo que foi comprado, ele gostaria muito de ganhar, né, esses chocolates. O pai da Amya pede pro Sasamoto não chamá-lo de pai. E o Sasamoto continua bastante desesperado, né, dizendo que ainda assim ele gostaria muito, né, de ganhar um chocolate. Pergunta o que ele deve fazer. Nesse exato momento ele acaba tendo uma ideia, né, dizendo que se ele entrar e sair toda hora do estabelecimento, Provavelmente a Amya vai dar um chocolate pra ele ou algo assim. E o Sasaki diz que provavelmente ele vai ser expulso, né. E o pai da Amya fala que é só um chocolate por cliente. O Sasamoto diz que não, né, que o que ele precisa fazer é se livrar dessa barriga de cerveja, né. E ter um abdômen definido pra poder chamar a atenção da Amya. E acaba convidando o Sasaki pra ir pra academia. Ele com aquela cara dele toda brilhante acaba se curvando em direção a Amya e agradecendo por tudo hoje. Esperando receber um chocolatezinho dela. A Amya então acaba dando-lhe um chocolate. Daí ele fica muito feliz, né, saindo, gritando, né, dizendo que vai ficar um mostrão. E acaba chamando o Sasaki, né, pra ele poder se apressar logo. Pra poder ir pra academia. O Sasaki então acaba se despedindo da Amya e dizendo que tá na hora dele vir. E a Amya acaba olhando com aquela cara de sapequinha para o Sasaki. E diz que notou que ele tá disposto, né, a seguir o Sasamoto. Mesmo ele sendo um cara bastante chato. E que isso é um pouco incomum, né, mas bastante admirável. O Sasaki então fica se fazendo, né, dizendo que sim, que ele é bem chato e tal. E que ele não tem muito tempo por causa das provas da faculdade. Que ele está pensando em dar um rolê. E como se ele estivesse esperando que a Amya fosse dar um chocolate pra ele também, né. Já que tava dando pra todo mundo. A Amya então acaba chamando a atenção dele. E dizendo que a Osaki tirou, né, o Sakurai dele. E por isso que provavelmente ele está um pouquinho solitário, né. Ele está um pouquinho triste. Ele diz que não é isso, né. E acaba se despedindo da Amya. E a Amya acaba lhe entregando um chocolate. E que ele precisa também, né, de chocolate. Ele fica um pouquinho surpreso. E a Amya diz que todos os clientes estão recebendo. Ele então acaba entregando uma caixinha, né. Com outros chocolates. Deixando o Sasaki sem entender. E ela acaba dizendo que foi ela que fez isso. Meu Deus. Meu outro cara, mano. Meu Deus, gente. Estou acreditando que a Amya está apaixonada pelo Sasaki. A gente está só um outro que tu queria, mano. A Amya faz uma carinha e coça no seu queixo. E diz que parando pra pensar, né. O Sasaki ajudou ela em vários momentos. E que isso é um jeito de agradecer e pedir desculpas ao mesmo tempo. O Sasaki ainda continua sem aquele que está, né. E pergunta se realmente isso é sério. E ela diz que ela acabou de perceber, né. Que a Amya tinha um lado admirável. E afinal das contas. E que esse tempo todo ele achou que ela era só uma maluca. Que gostaria de realizar os seus desejos. Mas que até gostou, né. Do chocolate. E acaba agradecendo ela, né. E dizendo que vai aceitar. Nós vemos que a Amya fica furiosa. Dizendo que odeia o Sasaki. Ele então vira pra ele e manda ele sair logo dali, né. Ir pra academia. E só voltar, né. Pra ali quando ele tiver 16 gominhos de abdômen. Meu Deus do céu. O Sasaki acaba dando um sorrisinho de canto de rosto. E diz que ele não quer nem imaginar, né. Como ficaria uma coisa dessa. Ela diz que é melhor ele gastar 10 mil ienes, né. Na próxima vez que ele voltar ali. Ele então fala que no cardápio deles. Não tem nada, né. Que constaria algo tão caro desse jeito. E nós vemos que o Sasaki sai da loja. Mas fica bastante intrigado, né. Com essa caixinha de chocolate. Que a Amya mesma preparou e deu pra ele. Ele acaba guardando chocolate. E diz que é bom não deixar o Sasamoto saber disso, né. Porque puta merda. Se ele souber. Na página seguinte nós vemos que o pai da Amya. Diz que ela virou uma menina bastante sociável, né. Já que ela tem vários amigos. E tá chamando a atenção. E arrasando os corações de todos que estão ali. E o pai dela acaba alertando, né. Que é bom que essa conversa, né. Fique só entre eles dois. Porque se alguém de fora ouviu o que eles estão falando ali, né. Esse negócio da Amya dar chocolate. Para o Sasaki que ela mesma fez. E alguém de fora pegar isso sem contexto. Provavelmente seria um baita de um problemão. A Amya fica desesperada, né. Mandando até seu pai virar a boca pra lá. Mas nós vemos que a Yanagi está ali, né. Ouvindo toda a conversa. E pergunta, né. Quando foi que a Yanagi chegou ali, né. E se ela notou alguma coisa. Aí a Yanagi com aquela cara de sapeca. Acaba perguntando a Amya quem era aquele galã que saiu dali agora. A Amya começa a gaguejar dizendo que não era ninguém. E pergunta se ela estava ouvindo tudo. Se ela estava falando sério. E a Amya acaba até falando daquele outro que saiu correndo, né. No caso, que era o Sasamoto, né. Ela diz que tem dois caras impressionantes, né. Aos pés da Amya. A Amya fica desesperada, né. Falando pra ela parar de brincadeira. E que as coisas podem ficar complicadas para o lado dela. E como para um bom entendedor, uma vírgula é uma frase. Aí a Naga acaba entendendo o que a Amya quis dizer, né. E toda empolgada pergunta se tem outro. E acaba pedindo os detalhes, né. Os detalhes, né. E continua insistindo, né. Quem são os outros dois. E que isso tá ficando uma história de mangá, né. E que ela tem bastante dificuldade entre os rivais, né. Pra disputar quem que ela vai ficar com ela. E que quem ela vai escolher. E a Amya vira discosta e começa a suar frio. E acaba falando que um deles é o irmão da Yanagi. E o capítulo termina assim, né. Com a Yanagi perguntando para a Amya. Quem é os dois caras, né. Que tão tão interessados nela. E mal ela sabe que um desses é o irmãozinho dela, né. O Kiri. Mas o ponto nem é esse. O ponto é. Será que o Sasaki também vai entrar na jogada? Meu Deus. Assim, o Sasaki é o cara perfeito. É bonitão. Lindão. Charmosão. Descolado. Popular. E cara, faria muito mais sentido. A Amya e eles ficarem juntos. Já que eles sempre estiveram juntos até agora. Nesses planos, né. Para poder unir o Sasaki e o Sakurai, né. O Senpai. Então eu gostaria muito que eles dois ficassem juntos. Até mais do que o Kiri e do que o Sasamoto, né. Mas meu Deus do céu. Quando o Kiri e o Sasamoto descobrir isso. Vai dar um merdinho. Mas vamos ter que esperar os próximos capítulos. Para a gente ver o que vai acontecer. Ficando por aqui. Tamo junto meus otakus lindos e maravilhosos. Fui.